As mulheres negras acumularam os piores indicadores sociais do Brasil. Os números apontam que elas são as mais pobres, as que têm menos oportunidades, que ganham menos e vivem em uma situação de praticamente nenhuma mobilidade social. Histórias de dificuldades, autoestima, resiliência e empoderamento da mulher negra marcaram a sessão solene, comemorativa do Dia da Beleza Negra, realizada na noite de 20 de setembro de 2018. A solenidade conduzida pelo presidente da Casa da Cidadania, vereador José Carneiro Rocha, contou com discursos reflexivos, proferidos por personalidades negras que encararam as intempéries da vida, conquistaram seus objetivos e tornaram influentes e verdadeiras inspirações. A minha luta não foi nada boba também não, gente. Sofri muito, mas comigo não tem negócio de sofrer não. Fecho uma porta, eu pulo uma janela. E meu leima na minha vida só tem um, sem luta não há vitória. A mulher preta brasileira não quer mais somente a vassoura. Ela quer a vassoura, mas ela também quer a caneta para decidir os destinos do Brasil. Indicadas pelo núcleo Odungê, diversas pessoas que se destacaram em iniciativas de valorização do negro na sociedade receberam certificados em alusão ao Dia da Beleza Negra, entre elas a dançarina e cabeleleira Negra Jo e a desembargadora Luiz Linda Valois, que também, durante o evento, foi laureada com o título de cidadã feirense. A sessão solene foi prestigiada pelo secretário de desenvolvimento social Hildes Ferreira, o vereador Isaías Diogo, a diretora do núcleo Odungê, Lourdes Santana, além de outras representantes do movimento negro, artistas, profissionais da imprensa, entre outras pessoas da sociedade civil. Gente, nós estamos aqui ao lado dessa senhora linda, com grande referência de resiliência e superação. Senhora Luz Linda, minha querida, qual o teu sentimento de estar sendo homenageada com o título de cidadã feirense no Dia da Mulher Negra, aqui em Feira de Santana? Olha, é muito emocionante esse dia, eu já chorei, já pedi desculpas, mas o dia de hoje, para mim, é um renascer. Por isso que eu pedi, inclusive, a ata desta sessão de hoje, porque eu vou ter este documento como sendo a minha mais nova certidão de nascimento. E eu não quero cortar esse cordão umbilical Luz Linda, Feira de Santana, de maneira nenhuma, porque nós já temos uma ligação desde os meus 14 anos de idade. E hoje chega este coroamento, esta homenagem, este momento marcante, que eu não tenho nem como descrever, de receber o título de cidadã feirense. Contem comigo, eu sei que eu sou exigente, sou lutadora, mas eu acho que o Brasil precisa que nós, mulheres e homens negros, principalmente. Mas como hoje nós estamos tratando da beleza negra, eu convido todas as mulheres, mulheres, venham comigo, vamos lutar, não me deixem sozinha, porque todas nós somos marias. E as marias vieram ao mundo para quê? Para lutar, para trazer a paz, para trazer o homem e a mulher para o mundo. Então eu vou pedir mais uma coisa, Feira de Santana, me ajude a selar a paz no mundo. A união, meu povo preto, sejamos unidos. É o que está faltando para nós, é a união. Só a união nos leva a vencer tantos desafios, que por certo ainda estão aí a nos esperar. Feira de Santana, eu sou feirense. Muito obrigada. Maravilha, obrigada, senhora, por fazer parte desse dia tão importante também para todos nós. Ajudemos uns aos outros. Isso, somando é que a gente divide melhor. Um beijo da TV, que tem seu coração, linda. Obrigada, querida, obrigada. Nós estamos ao lado de Lurdinha Santana, essa mulher militante, representante das questões negras. Enfim, querida, fala um pouco para nós o que significa para o movimento negro um dia como esse, o dia da beleza negra. Para mim, eu tenho essa data, 20 de setembro, como se fosse o dia 20 de novembro. Uma data maior, uma data simbólica, uma data que mostra a luta nossa do movimento negro, a nossa luta. Então, é um evento muito importante. Tenho que agradecer ao Ildis Ferreira, que foi quem criou essa data. E é uma das poucas datas, né, lei municipal, que é comemorada dentro do município de Feira de Santana, com muita dificuldade, mas prazerosa. Para mim, é me representar e representar a minha bisneta, né, Valentina, que eu tenho uma bisneta agora. Então, isso é um exemplo que eu estou deixando pra ela e pra população. Então, viva esses movimentos. Viva e muito grande. Viva no seu coração, linda. Você também, gente. Muito obrigada. Valeu, linda. Gente, nós estamos aqui ao lado dessa pessoa maravilhosa, Negra Jo. Querida Negra Jo, boa noite. Como a senhora vê e define a beleza negra? Olha, eu vejo como um caminho, né, uma luz, uma vida. E definir a beleza negra é você acreditar no que você é, você se respeitar, né? Você dizer, não, eu posso, eu devo, né? E o caminho é esse. O caminho é da luta, do respeito, da dignidade. Sem luta, não há vitória. Viva a luta da mulher negra brasileira. Sempre. A lutar, primeiramente, tem que respeitar os seus, para depois conquistar as coisas. Se você não respeita pai, mãe, você não consegue nada. Tem que direcionar, respeitar e valorizar. Viva. Viva a mulher negra. Viva nós. Obrigada, querida. Viva nós, acho. A sério. Obrigada. Gente, nós estamos ao lado do mentor, do idealizador, desse grande e significante projeto para a comunidade negra. Querido, fala um pouco sobre o seu sentimento e a importância dessa inclusão. Você que é um representante da raça negra, aqui em Feira de Santana, aqui nessa casa, né? Olá a todos. Estamos felizes. Hoje nós comemoramos o dia da beleza negra. E me sinto honrado de ser entrevistado com uma irmã de minha cor. Olha que coisa linda. E no dia de hoje a gente traz aqui uma homenagem, um título de cidadã ferença, a uma pessoa que marcou história na Bahia, no Brasil. Exemplo de mulher, exemplo de cor, de perseguição. Exemplo de cor, mas de muita convicção. Exemplo de cor, mas determinação. E Luiz Linda, hoje, recebe o título de cidadã ferença. Isso para nós é motivo de alegria em saber que nós negros estamos ocupando espaço e que tudo é nosso e nada deles. Um beijo do seu coração, meu lindo. E Luiz Linda, hoje, recebe o título de cidadã ferença. E Luiz Linda, hoje, recebe o título de cidadã ferença. E Luiz Linda, hoje, recebe o título de cidadã ferença.